Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho, pega a pipoca e bora pro vídeo Bom galera, começamos aqui e Pandinha, como é que vai ser hoje? A gente tá no time amarelo Não, agora o time amarelo é da vitória É da vitória Pandinha, o time do amarelo, vou contar a história do time amarelo pra você O time amarelo, o que acontece? É o time do ouro, então quer dizer que o time do ouro ganha Essa é a história É a vitória Então vamos lá, temos que honrar a cor Toma aqui ó, pra você poder fazer a proteção, enquanto eu já vou fazendo a ponte para pegar o diamante Então bora Tá, eu vou fazer a ponte Nossa, o diamante aqui é muito longe, cara, olha onde é o diamante ali Nossa, já tem um time fazendo a ponte pro diamante, mas a gente vai ser primeiro Eu não quero ir pro outro Cauê, tem gente vindo aqui, Cauê Ai meu Deus, já vindo pra cá? Que isso, véi? Não acredito Ah não, ele só quer vir Vou me proteger Ainda bem que eu já coloquei aqui da cama, ó Nossa, tem dois Pandinha, tá vindo Calma, Cauê Tá vindo, Pandinha, eles vão cair e a gente bate neles Foca em um, depois foca em outro, tá? Tá, beleza, beleza Tá bom Caiu Foi um? Bora, bora Não, não bate na Pandinha Boa, Pandinha O que que foi isso? Jogamos muito Não, o que que é isso? Tá vendo? Ninguém veio na nossa ilha Não é, não queria dizer não, mas parece que tu tá vindo do outro lado também Que isso? Meu Deus do céu, agora é verdade, Pandinha Agora complicou Ai meu Deus, e agora? Complicou, agora complicou mesmo Pode vir, querida Pode vir, pode vir É a estivete, entendeu? Nossa, velho Ah não, não, parou, 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 parou Parou de vir, parou de vir Tá bom Ok, ok Ai meu coração travou Ai, eu não vou aguentar tanto Calma, ele vai pular, né? Eu vou botar uma ponte pra ele Olha como é que eu sou um cara ali Que medo Que isso Aqui ó E o Cauê perde Boa, boa, vamos, vamos Na verdade eu acho que Tá, eu vou te esperar Olha Pandinha vindo Eu tô de olho ali no azul Porque o azul, né? Eu acho que Bora, Cauê Ih, peraí Pandinha Eu acho que Morreram? Eu acho que eles perderam Não Não, eles perderam a cama Mas eles estão vivos Maçã dourada, então Que isso Morreu com maçã dourada Morreu com maçã Que isso, maninho Eu tava aqui Já foram, já eliminaram tudo Já eliminamos o primeiro Na verdade a gente não eliminou, não O time do azul eliminou Que a gente Ó, mas dá Ô, ô, ô Pandinha, daria pra gente ir no time do azul ali, hein? Mas aí o problema é a nossa ilha, né? Eu tô com medo agora Sim, eu tô de olho ali Porque tem aquele lá que tava querendo ir pra ela O que você acha, Cauê? Não sei Ai, meu Deus Vamos fazer o seguinte Volta pra ilha Tenta cuidar da ilha Eu vou tentar fazer um ataque Se um ataque eu conseguir Melhor pra gente Mas se eu não conseguir Vai lá, vai lá Aí eu volto É mais fácil Ok Qual coisa é grita, hein? Que eu já pulo daqui Loucamente Já saio correndo E tento proteger a nossa ilha Tá, pronto Eu preciso só de mais um ouro Vem ouro, vem ouro Só pra fazer uma TNT Vem TNT Caraca, tá demorando essa TNT Proteção Nossa Vem ouro Vem ouro Vem ouro Vem ouro É a dança do ouro Pronto, vem É só chamar o ouro que ele vem Tem que vir Tem que vir Porque, né? Nós somos a cor A cor Tá, eu vou guardar também aqui Pra gente, né? Se eu perder Tá, beleza Beleza Na verdade, o time do azul Não tô vendo eles na ilha, não Deixa eu ver Já sumiram, já? Ah, o time do azul Tá destruindo uma outra ilha Olha esse time do azul É só forte Vai, Cauê Confio em você Não, não Pandinha Pandinha Consegui Mentira Já destruí Ah, não Aí, quebrou Quebrou, quebrou Boa, Cauê Agora ele tá vendo, parceiro Pode vir, parceiro Agora ele vai vir Matei Foi um Já levei um Confio em você Calma, Pandinha Vou levar o outro Vou levar o outro Nossa, ele tá ali Ele vai fugir Não vai fugir, não Ele vai tentar lutar Mas eu vou conseguir Porque aqui é, parceiro Memória Ah, falta muito pouco Consegui Não consegui, não Falta um, então Só um Eu não vou tentar ir lá nele Porque Vamos no timeaco agora Pode ser Eu deixo Peraí, deixa eu ver se Tem algum item pra cá Nossa, eu não peguei nada De diamante Também não consegui Porque tinha um aqui Tá Então eu vou fazer o seguinte A gente vai fazer O que a gente tem com a gente Então eu vou fazer uma picareta E é isso Bora Vamos Tem bloco Ah Eu peguei dois aqui Ah, boa Tá vendo? Cuidado Pandinha atrás Ai, caraca Sai daqui Cuidado, Cauê Eu vou guardar o diamante Falou Ae, boa Boa Vamos lá, vamos lá Eu vou tentar destruir a cama deles Fica atrás de mim E se ele vir bater Você protege Calma que eu tô meio longe Mas vamos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa Meu Deus Ai, pronto Nossa, Cauê Tem um monte aí Então Corre Só corre Olha Ah não, ele tá vindo Eu não tô me vendo Cauê, cuidado Cuidado Tá indo aí, Cauê Não tô entendendo Ah não, o cara tá vindo aqui Não Morreu, Cauê Morreu, Cauê Não, eu tô vivo Quebra a cama Quebra a cama Mas não vai dar Não vai dar Calma, calma Ai, peraí Quebrei, Cauê Boa Boa, Pandinha Eu tô aqui Ai, eu morri Mas boa Eu tava dando um dia Boa, Pandinha Eles ficaram atrás do Cauê E eu agachadinha Quebrei Quebrei A Pandinha só tava ali Escondidinha E conseguiu levar A cama Boa, Pandinha Agora, o seguinte Nossa, falta Falta dois Do time deles, né É, falta dois Ah, eu vou, né Cara, coragem Ó, sozinho Não, não me tira Não, não, não Não vou conseguir não Opa Não Ai Matei um Boa, Pandinha Nossa Ah, foi Ah não, tudo bem Importante que levou um já Agora o outro sozinho Eu tento levar Porque agora Vai lá, Cauê Mana, mano Tá cuidado na ponte Que ele tá meio que derrubando na ponte Tá bom, beleza A gente vai conseguir, Pandinha Confia Confia Vou tentar pegar um O que é isso? Tem aqui, ó Ó, levaram Eu vou tentar pegar um Ah, eu deixei o cara com de vida Tá, Pandinha Acontece o seguinte A gente tem que tomar muito cuidado agora Porque tem um time só vivo E o time Cauê, eu vou atrás de diamante, tá? Tá, tá, beleza Eu também vou tentar te ajudar Pra gente tentar melhorar E eu já vou fazer Ó, eles tão vindo pra cá Cadê o time Yellow? A gente Ah, nós é o Yellow Nós é o Yellow Peraí, peraí Ele tá vindo pra cá? Me avisa Ó, os caras são bons no PVP Ai, cuidado, cuidado Eles tão vindo pra nossa ilha Pandinha, Pandinha Tão vindo pra nossa ilha Eu tô voltando, eu tô voltando Eu tô voltando Não, relaxa Tô aqui, relax Aê, Cauê Me respeita Ha, ha Que isso? Bora lá, bora lá Ele tá vindo Tá bom Não, ele tá vindo Calma, calma Não, é melhor a gente preparar Fica aqui, fica Ah, não, não Eu vou Não, cuidado, Pandinha Não, Pandinha TNT, Cauê Fica fugindo, fica fugindo Não, relaxa Eu tô aqui, eu vou proteger a nossa cama E eu esqueci que ainda tem um do azul vivo, hein Ele tá com TNT, Cauê E agora? O que isso? Tem alguém me rodeando aqui Mete mais bloco Olha Eita Tem alguém me rodeando Peraí É sério? Não, porra Olha, ele tá vindo Ah, ele vai fazer bloco Não Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vai, vai Rapidamente Peraí Eu preciso fazer O que você quer? Eu vou fazer Peraí, fica ali Fica ali Que o caso ele Pronto Fiz o que eu queria Ele tá vindo? Ele tá muito forte Foi Sim, hein Boa E agora? Eu tô querendo meter madeira na cama Não, eu tô pensando É, é melhor a gente fazer mais proteção Só que Ai, nossa A gente precisa melhorar a nossa Deixa eu ver Nossa, pronto Agora a nossa banana vai dar mais Mas ele tá vindo com tudo pra cima Deixa eu ver se eu acho aqui Ai, ele fez um bagunço aqui Eu vou fazer agora Eu vou pegar mais uns três É, prontinho Ó, é o time dele que tá Que tá com a cama, hein E eu vou fazer Pronto, aqui, achei Eu vou fazer aqui um negócio Pra cortar É, tenta Tenta quebrar aqui pra gente Pra ele não poder mais subir Qual é a ideia desse fogo aqui Que eu não entendi? Ai, calma, socorro O que? Calma, calma Eu tava com o diamante Pronto, relaxa Matei ele e recuperei os nossos diamantes Ai, caraca Boa Tamo bem, tamo bem O que a gente pode fazer com o diamante? A gente pode melhorar a nossa fornalha É isso que eu vou fazer agora Eu vou dar mais uma melhorada Vamos lá Pronto Agora vai começar a dar mais minérios Eu ia muito ir ali pegar diamante Mas se eu ficar Com medo De deixar a ilha Não, não, não Ah, pode É, pode tentar ir lá Eu vou Eu fico aqui protegendo Você vai pegar diamante, entendeu? Eu consigo, eu consigo Pode ir lá Fica a vontade Tô correndo aqui De boa A real é que eu vou Eu vou fazer a armadilha E eu vou colocar Aqui, ó Pronto Pronto, agora tem a armadilha Agora É, eu acho que eles não vão tentar mais ir pra nossa ilha É isso mesmo Eu acho que agora não vai tentar Porque senão Eu quero saber onde tá o azul Você tá vendo que tem um azul? Sim É aquele que você deixou É verdade Não, mas do azul é melhor a gente deixar Agora ele vai querer vir pra cima da gente Porque ele vai ver que a gente vai ganhar Certeza Bora lá então Deixa eu Peguei quatro diamantes aqui Não, eu acho que ele não vai vir também Porque ele tá com uma vida só, né? Se ele perder É, ele não tem cama, não tem nada É Ó Tá, beleza Conseguimos fazer aqui mais blocos E eu vou tentar ir pro meio Não, na verdade ele tá no meio Eita Eita, ele tá ali no meio O que podemos fazer? Eu tô com medo de deixar a cama Opa Eu sou horrível em PVP Nossa, que susto, véi Tem alguém me rodeando Nossa Eu? Sou eu? Calma, calma Não, não, não Tem alguém aqui, eu tava vendo Não, não, não Mas não é player, não Ah, ok Calma aí, eu tô com quatro diamantes O que você quer que eu faça com o diamante? Tá O diamante, pandinha A gente pode Ah, tá quatro diamantes A gente pode guardar E melhorar A gente precisa de mais dois Pra melhorar a fornalha mais uma vez Então era legal a gente tentar fazer mais dois Tentar pegar mais dois Eu vou ali do lado E aí eu vou tentar pegar E eu acho que eu vou quebrar aquela ponte também Pro time do Deles com a gente, ó Porque aqui é perigoso eles terem Eles terem acesso a gente Sim, sim Tá, deixa eu ver o que a gente pode fazer E galera, lembrando Se você é fã de Bad Wars no canal E você tá assistindo até aqui Deixa aquele tapão do gostei Porque é muito importante É E a gente gosta bastante, família Sério, por favor Não se esquece de deixar o gostei Porque é sério É muito importante Cada gostei que vocês dão É uma vitória nossa A gente espera Sim, sim, claro Cada gostei é uma vitória Então quanto mais gostei Mais chance de ganhar Mais chance de ganhar Exato Não, Podia falou tudo Aquelas propagandas Aquelas propagandas Você tem que deixar o gostei Lá 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 Tá bom, beleza Podia Eu estou fazendo Oi Não, não Eu estou fazendo Uma coisa que vai talvez ajudar a gente Eu tô pensando em uma coisa arriscada Não vou mentir Aqui, ó Safado Você vai vir aqui O que você fez? Você é macho? Cuidado, Cauê Ah, velho O cara só me deu crítico Por isso ele tava ganhando de mim Mas é porque ele tá com Com porção e É Eu posso dizer Ele também tá com Massa dourada É, não, exato Mas ele Ele tá jogando bem Eu vou fazer uma proteção aqui Pronto Aí, foi Agora a gente tem uma proteção E eu acho que ele vai vir pra cima da gente Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Calma, Cauê Não vai pra ponte Ele te derruba Calma que eu tô quebrando Ai, que sacana Ai Ai, a gente precisa Calma Tá, tá A gente precisa da bola Peraí, peraí, peraí Fica aí, fica aí Fica aí Ó, trap, boa Agora a gente faz a bola Não, não A bola é desse lado Ai, Cauê, Cauê, Cauê Vai, vai rápido Faz a bola Que coisa Ele não Não Boa Mata, mata Matou Matou? Cauê, ele quebrou a cama? Não, não Quebrou não, Cauê Boa Conseguiu levar, Pandinha? Consegui, consegui Caraca, foi quase essa família Tá, a gente precisa fazer mais proteção na nossa ilha Ai, tá complicada essa partida Tá, eu vou fazer mais proteção Agora eu quero ver Agora eu quero ver A gente tá cheio de ouro Fazer mais E eu vou fazer desse bloco de sand aqui Que é 24 irons Porque ela não Ele não sofre Ele não sofre dano quando Quando O que? Quando tem Explosão Ai, já tá dando esmeralda na nossa fornalha Boa Sim, sim Eu já botei uma no baú Boa Aí Legal, legal Boa Olha, ele tá aqui Ai, o que é isso? É o cara de vermelho O que é isso? Não Cauê, tá conseguindo? Eu vou nascer, Cauê Vou nascer Não Meu Deus Complicou 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 Ai, caraca, Pandinha Aquele cara que a gente achou que não ia dar problema Cauê Cauê, eu morri Cauê Calma Eu vou tentar fugir Não vai dar Tá com Com alto jump Não Ah, não vai dar, Pandinha Sobreviva Não, Cauê Pandinha Sobreviva Eles estão muito fortes, Cauê Então o que recebemos hoje, Brasil? Não deixe Não deixe Uma pessoa viva Não Não pode deixar É a vingança Você viu que foi uma vingança contra a gente, Pandinha Caramba Só porque a gente sabe por quê Você sabe que ele teve a vingança com a gente, né? É por causa que a gente levou a ilha dele É, eliminamos o time dele É verdade, Pandinha Ih, ele tá levando todo mundo É, galera A gente tentou Mas não foi hoje Se vocês curtiram esse vídeo Não se esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Conheça o canal da Pandinha Que é um canal muito bacana E tá na descrição aí embaixo Fiquem com Deus Até amanhã E falow Tchau, galera Tchau Tchau